Mãe Mãe Quem não pedei, não tem nada O guardinete a joar Levantou-se muito medo Porque tinha de estar cedo Lá fora da redação Trincou-me na roupa Cresceu-me muito bem Antes de partir por aí Deixava-me agressiva E sentava-me Oh, minha mãe, minha mãe A mãe põe tudo o carinho Deitura a bênção, beijou E depois aconselhou Sempre muito juicinho Toma-te bem-te no caminho Não fomos, não jogos, nada Só ficar descansada Diz eu pra ir E tornou-se a despedir Oh, minha mãe, minha mãe A mãe põe tudo o carinho Deitura a bênção, beijou E depois aconselhou E depois aconselhou Sempre muito juicinho Toma-te bem-te no caminho Não fomos, não jogos, nada Pode ficar descansada Deitura a bênção, beijou E depois aconselhou E tornou-se a despedir Oh, minha mãe, minha mãe Cruzou-me toda a mulher boa Satisfeito a afiar Uma marcha popular Do São João em Lisboa Isto preço é tão boa A minha malagem contudo Como é em Garembú E de mim, tu coitadinha Agramo tanto essa velhinha Quem tem o momento em tudo Nesse calão recolente Da gíria, da malandragem Existe um domragem Nessa pita inocente Marcha para o jornal contente Sempre dá a levantada E como cala a unha grada Repete que o meu agrado E tanto a amor E tanto a amor Quem não tem lei não tem nada Tanto a amor E tanto a amor E tanto a amor E tanto a amor Ali Aplausos